Vestido lindo gente, de tricô. Lindo. Ai essa saída, que fofa. Vestido branco, ó. R$25,00. Tá dizendo que é promoção aqui. Qualquer modelinho aqui, ó. R$25,00. Tá beba! Ó, olha aqui. R$10,00 as regatinhas aqui, ó. R$10,00. Vou ver já arrumou. R$25,00 as blusas aqui, ó. R$25,00 essas estampadas, qualquer uma. Ó, pessoal. Qualquer modelo aqui da vitrine, ó. R$40,00. R$40,00 esses modelinhos. Muito lindos, né? Eu amei. Calça jeans, ó. Fica aqui em frente a... Jôze Magazine, ó. Na feira da Brasileite, no setor da Brasileite. R$25,00 aqui, ó. Moda evangélica. R$35,00 esse é, minha gente. Aqui é a Avenida Azul, Rua 4. Olha aqui o vestido lindo. R$40,00, ó. E os bodys, qualquer modelo, é R$25,00. Olha cada peça linda, gente. O WhatsApp tá aqui no chão, ó. Pra vocês estarem conferindo. Pra saber se eles fazem a entrega. Tudo lindo. Cada roupa linda. Modelo plus size, R$65,00, tá bom? Ó, vestido branco, plus size. Os modelinhos aqui tá lindo também. Cada modelinho lindo aqui, ó. R$30,00, vestidinho branco. E R$25,00 os macaquitos. Esse vestido aqui também é R$25,00. E a rua? Não tô vendo agora. Calça masculina. R$40,00. E as bermudas, R$40,00 também. Olha aí a carroça do morango da mesa. Pessoal, eu tô aqui no banco da Sunny Modas. Eles têm Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês. Fica perto do prédio rosa. Seguindo no muro pra feira do relógio, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês os preços e as peças. Deixa eu passar o pessoal. Aqui tá um fluxo. Ó, R$45,00 esse vestidinho aqui, ó. Branquinho. Um tecido super lindo, gente. Esse rosinho aqui é R$80,00. O cropped aqui tá saindo a R$20,00, ó. Essa regatinha é R$17,00. O vestido aqui, ó. R$35,00. Aí eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês seguirem e entrarem em contato. Que lá tem o WhatsApp deles. O cropped é R$20,00. O short é R$25,00. Que conjuntinho lendo aqui, ó. R$40,00 esse preto. Esse cropped aqui é R$22,00. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Tem esse vestido longo aqui, ó. Essa regatinha é de R$20,00. E o short de R$20,00. Ali em cima, gente, ó. R$30,00 aquele short. For cookies. Os shorts são de R$30,00. Aí o cropped ali, ó. R$20,00. R$22,00. Tá tudo com os precinhos pra vocês verem. Se vocês se interessarem, tá tudo com o precinho certo. Esse vestidinho branco aqui, ó. R$47,00. Vestido R$35,00. Aí tem esses lookzinhos aqui também, ó. Esse conjuntinho aqui é R$65,00. Tem bojo. Muito lindo. Deixa eu gravar mais aqui. Croppedzinho preto, que tá super em alta. Com bojo também, R$20,00. E a saia é R$25,00. Tá tudo com precinho aqui. Tô só dizendo pra vocês pra facilitar. Olha que lindo esse conjunto. Muito lindo, né? E tem essas peças aqui também, que também é do Banco da Sunny. Ó, blusa R$20,00. E a saia é R$28,00. A saia é linda aqui, ó. Tem botões. A blusa é R$17,00. E essa calça é R$25,00. Aqui o cropped é R$20,00, ó. E a saia é R$20,00. Olha que lindo aqui, ó. R$30,00 o body. E o short é R$28,00. E o shortinho lá em cima, ó. Rosa bebê. Que tá bem alta essas cores candy color, né? R$27,00. Esse vestidinho aqui, ó. Super lindo, R$25,00. Ó, pessoal. Esse macaquito aqui, curtinho, é R$45,00. E esse vermelho, longo, é R$55,00. Aqui é a vida verde, rua 32. Tem esse vestido aqui também, ó. Aqui na feira da Brasilite. Olha esse conjuntinho aqui, R$70,00, ó. R$75,00 esse daqui de oncinha. Tá tudo com precinho já. Olha esse girassol, que lindo. R$75,00. Aqui no finalzinho da feira da Brasilite. Olha esses looks aqui, ó. R$48,00. E tem as blusinhas ali de R$35,00. Fica aqui na Avenida Azul, rua 33. Aqueles looks ali também, ó. Com bojo de manga. Aqui na Avenida Vermelha. Olha isso aqui, preguiça. R$20,00. R$20,00. Que lindo, ó. A blusinha. Fica aqui na Avenida Azul, rua 25. Gente, R$70,00 esses vestidos infantis aqui, ó. Muito lindo, ó. Dá pra ir pra qualquer festa. Lindos, né? R$70,00 qualquer modelinho aqui. Fica na Avenida Verde, rua 24. Conjuntinho. Aqui na Avenida Verde, rua 24. A mulher me falou agora que é a partir de R$20,00. Ó, blogueira. Modo evangélico, ó. Ainda aqui na Avenida Verde, tá bom? As t-shirts ali, pessoal, ó. A partir de quatro peças, R$15,00. Não tem como eu ir muito pra perto, porque tá muita gente. A partir de quatro peças, fica R$15,00. Olha aquela do Flamingo ali, ó.